Os níveis de ameaça em One Punch Man são utilizados para catalogar os mais diversos tipos de desastres, desde monstros a aliens e até mesmo meteoros. O nível de ameaça dragão é aquele com o poder de ameaçar várias cidades de uma única vez. Já o último level, a ameaça de desastre de nível Deus, é uma ameaça que põe em perigo a sobrevivência da humanidade em geral. E até agora não tínhamos presenciado alguém ou algo nesse nível, como eu disse até agora. Garou surge em uma nova transformação que traz nada mais que o poder da própria entidade Deus. E agora ele tem a força mais bruta e ancestral que pode ameaçar a humanidade, o medo. Quer saber mais daquele que pode ser a primeira ameaça de nível Deus de One Punch Man? Então se liga eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari que mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje vamos falar do Punch Man Garoukos, porque transformação irada. Um redesenho que aconteceu do último capítulo mudando de um final ali meio água com salsicha para algo épico. Uma transformação completamente nova, se o valendo dos poderes da entidade Deus. E tem muita coisa legal nesse vídeo. Assiste até ouvir porque eu tenho certeza que vai surpreender você. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Escrevam que já é mangalático. Dispara aí o like para dar aquela fortalecida. E agora com vocês tudo sobre Garoukos. Então vamos lá seus carecas. O último capítulo de One Punch Man acabou sofrendo um redraw ou um redesenho. Eu gosto que Yusuke Murata chamou de atualização. O que é praticamente o eufemismo. Saímos desse final meio que sem sal para isso. Uma nova forma de Garoukos que aceita então os poderes da entidade Deus. A tradução oficial desta forma é chamada Garou Desperto Horror Cósmico. Que é simplesmente insano. Quem acompanha os vídeos de One Punch Man aqui no canal deve se lembrar em como eu venho dizendo que essa construção de Deus está sendo totalmente criada com os elementos do próprio horror cósmico de Lovecraft. Na concepção de Lovecraft, o universo não foi criado pelos seres humanos ou por qualquer força conhecida por eles. Não existe um Deus onipresente nem onisciente. As divindades humanas são meras fábulas. Humanos não possuem almas imortais. E quando a vida abandona nosso corpo, nós nos tornamos poeira. Da mesma forma, o cosmo não existe para proporcionar à humanidade um lugar de direito. A humanidade é um mero acidente. Nós existimos por existir. Nosso papel dentro do cosmo é irrisório. Porque no grande esquema das coisas, somos irrelevantes. Mesmo quando vivos, não passamos de um mero grão de areia. O medo é o sentimento mais antigo. E o pior dos medos é o do desconhecido. E essa nova forma do Garou vem para reforçar isso e dar dicas até mesmo do que a entidade de Deus realmente é. E como a humanidade é encarada por ele. Mas ainda fico feliz em saber que acertei uma transformação nova e adicional para o Garou vinda de God. Se você não viu, eu vou deixar o link aqui no card. Porque tem muita informação legal como a origem dessa mudança e dessa nova transformação. Então assiste aí. Agora, por que desses redesenhos? Eu confesso que é uma das coisas que me impedem de fazer os reviews dos capítulos. Porque a história pode mudar de um dia para o outro. Então eu prefiro esperar um pouquinho mais e reunir algumas informações mais concretas. Passamos uns bons quatro meses sem um capítulo novo. Simplesmente porque Yusuke Murata estava fazendo um redesenho para a luta do Phoenix Man. E porque os autores não estavam satisfeitos com o que havia acontecido segundo eles. Existem outros exemplos como a luta de Amai Mask. Onde ele mata aqueles mercenários. E a verdade galera é que não existe uma resposta definitiva dos autores. Inclusive, até surgiram algumas teorias interessantes. Como os redesenhos feitos pelos autores. Todos eles serem feitos pela influência da entidade de Deus. Sim, uma meta história. A quebra da quarta parede com Deus influenciando os autores. E retrocedendo no tempo para forçar um novo resultado. Sem essa influência, Phoenix Man e certamente Orochi. Teriam tido resultados muito diferentes dos seus combates. Especialmente onde o Saitama estava envolvido. Eu gosto dessa coisa de metaficção. E seria interessante se isso se concretizasse mais a frente. Ver como o Saitama lidaria com a alteração da realidade ao seu redor. E com a quebra da quarta parede. Mas falando dessas coisas retiradas do capítulo. Como a equipe do Blast. Talvez a escolha de um redesenho aqui. Seja muito parecido com o que aconteceu com o capítulo perdido. Da série Berserk. É um capítulo que foi removido do canon. Porque acabou revelando muito da história. Então talvez Murata e One. Querem utilizar o esquadrão The Blast um pouco mais tarde. E claro que isso não significa que o Boris se foi. Eu acho engraçado que pegou o nome do Boris. Eu creio que ele acabou de ser guardado por Murata. Para aparecer nos capítulos futuros. Tá bom? De qualquer forma eu achei uma boa decisão também. De Murata sensei em modificar esse capítulo. Decidindo adiar a introdução de Blast. E do seu esquadrão. Porque esse arco inteiro galera. Devem ser focados inteiramente em Saitama e Garou. No fim das contas. O impulso da luta acabou de ser estendido. Para que Fulham um pouco melhor. Temos mais pensamentos internos de Garou também. Que são ótimos para mostrar como seu personagem vem se acumulando. E acabou se conectando com Deus. Que interferiu agora. Oferecendo um poder disfarçado de Bang para o Garou. Levado aos seus limites máximos. Garou aceita a oferta sem saber o que estava a sua frente. E vemos aí um verdadeiro despertar de Garou. Aumentando ainda mais essa luta. E esse arco. Em vez de terminar abruptamente com aquele clímax de uma conversa estranha. Que era da versão anterior. Então eu gostei muito desse redesenho. O Garou sim merecia um power up final. E a luta e as suas apostas definitivamente precisavam ser empurradas ainda mais. Para definir a sua importância como sendo o verdadeiro clímax desse arco. E agora parece que teremos os verdadeiros poderes de um Garou desperto. Mas influenciado por Deus. E o melhor de tudo. Eu estou feliz que finalmente veremos Garou utilizando suas artes marciais reais. Novamente. E vale aquela entrelinha mítica hein. Aqui Garou horror cósmico. Chamou a si mesmo de punho de Deus. O que diferencia muito de o punho abominável exterminador de deuses. Inclusive a postura que ele está utilizando agora. É a mesma que o Bang utilizou contra ele. Quando foi derrotado pelo seu mestre. Pensem em quão insano também seria os socos de Saitama sendo absorvidos por Garou cósmico. E jogados em universos. O seu corpo inteiro parece feito de galáxias. Agora também vale uma observação e uma comparação em relação a Saitama. O Garou ele quebrou seu limitador. Saitama é diferente. Ele removeu completamente o seu limitador. Há uma grande diferença. Um abismo entre os dois. Depois que o Garou quebrou o seu limitador contra o Darkshining. Ele continuou ficando mais forte. Quanto mais monstruoso. Mais ele continuava quebrando os seus limites. E por isso que os dois são muito diferentes. Há níveis aos quais é preciso passar. Para chegar ao pico máximo. Como o nosso careca de capa. Saitama não era tão forte quanto hoje. Um ano e meio atrás. E ele constantemente continuou quebrando o seu limitador. Até removê-lo completamente. Por outro lado. O Garou ele é como o Orochi. Onde ele não pode ir mais longe. Por conta da sua monstrificação. Então remover e quebrar não são a mesma coisa. E é por isso que Garou não está se tornando o próximo Saitama da história. Remover significa que Saitama tem forças inimagináveis e um potencial infinito. Enquanto quebrar seu limitador significa apenas que o primeiro nível acabou de ser cruzado. O Saitama constantemente vinha quebrando o seu limitador nesses três anos de treinamento. Até que finalmente o removeu. O último capítulo bônus do volume 25. Que eu já falei aqui em vídeo. Inclusive revela como o Saitama ficou careca. Mostra como o Saitama está constantemente ficando mais forte. E com isso perdendo o seu cabelo. Ali vemos que demandou muito esforço para remover. Depois de quebrar constantemente o seu corpo diariamente. Superando assim os seus limites. Como o Saitama ele era naturalmente fraco. Era um mano comum. O seu limitador era muito baixo. Então era fácil para ele de quebrar seu limite. Isso é parte do motivo pelo qual foi necessário apenas o treinamento básico. E algumas lutas de monstros. Para finalmente quebrá-lo repetidamente. Até que ele removeu o limitador. Já conhecemos a história de fundo de Saitama. E como ele conseguiu os seus poderes. No entanto Garou simplesmente estragou tudo para o lado dele. Ele trapaceando e utilizando Deus para o aumento de poder. Mas que acaba de colocar um novo limitador de volta nele. Ele não será mais capaz de evoluir ou se tornar melhor a partir daqui. A menos que possa romper o vínculo com Deus. Ele estava no caminho para ser o novo Saitama do mundo de One Punch Man. Apenas alguns anos atrás em termos de progresso. Mas agora ele nunca chegará ao nível de Saitama. Porque ele escolheu o caminho errado. E isso acaba fazendo sentido. Já que One disse em uma entrevista. Que o Garou ele é como um anti-Saitama desse mundo. Mas sabemos que o Saitama ele pode perfurar objetos intangíveis. Ele socou e entrou na dimensão de bolso criado pelo Fênix Man. Como se fosse nada. Isto pode ser uma configuração também para o Saitama socando o poder de Godi. E selando ele. Salvando assim Garou no processo. Mas agora o horror cósmico de Garou está solto. E por feitos destrutivos. Sim, Garou, Boros e Psykoroshi são todos ameaças de nível divino. Mas pela história ainda não. Já que os autores estão guardando isto para algo a mais. Então continuam adicionando monstruosidades poderosas. Mas com os níveis sempre acima de dragão. E acima disso parece não haver um limite. Porém, creio que Garou o horror cósmico. Será o primeiro ser oficial de nível deus da série. Se antes ele já deformava o planeta com golpes. Talvez agora Blast e sua equipe tenham que intervir. E mandar ele e Saitama para o outro mundo. Para que a luta continue. Garou está pronto. Tudo para mostrar a humanidade o verdadeiro medo que ele tanto queria usar. O medo mais selvagem e ancestral. O medo do desconhecido. E é isso meus amigos. O que vocês acham? Garou vai ser definitivamente o primeiro nível de ameaça divino da série The One Punch Man? Eu acho que tem tudo para vir a acontecer sim. Essa nova transformação é completamente nova. Gostei muito do caminho que o mangá acabou de tomar. A luta aqui estava inferior ao que tinha na webcomic. E lá o Garou parecia muito mais assustador. A construção era melhor. E o desfecho que tinha anteriormente. Dos dois tendo uma conversa super séria. Quebrava um pouco o clímax desse arco. Eu acho que sim. Garou tem tudo para ser o primeiro nível de ameaça divino da série The One Punch Man. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Então deixa aquele like nível cósmico aí. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau. 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 Tchau.